Para a maioria das pessoas, ter segurança é importante, não só do ponto de vista pessoal ou físico, mas também em relação ao nosso ambiente. No entanto, uma vida completamente segura é praticamente impossível, e todos os dias temos de lidar com certos graus de inquietação. Não saber o que o futuro nos reserva gera incerteza. À espera por um diagnóstico de uma doença rara, os períodos de guerra ou de pandemia geram ansiedade, medo e, em alguns casos, apatia. No entanto, a maioria das pessoas sente-se seguras no conforto de seus lares, ao lado de seus parentes e pessoas que amam. No entanto, no caso de hoje, foi justamente alguém que a jovem Joana acreditava poder confiar que abusou dela e tirou a sua vida. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian e hoje eu vou contar para vocês o caso de Mariano Luque, o homem que ficou conhecido como a besta de Mendonça na Argentina. Mas antes, se você chegou a esse vídeo por uma sugestão do YouTube, considere se inscrever no canal se gostar do nosso conteúdo. Postamos semanalmente casos reais nacionais e internacionais como esse. Então, aproveite e ative também o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Soledad Elvira Oliveira Soledad Elvira Oliveira nasceu em 17 de agosto de 1983, no departamento de Lavalle, província de Mendonça, oeste da Argentina. Pouco se sabe sobre sua vida, exceto que ela teve três filhos e morava com as irmãs no bairro Paraíso. No dia 18 de novembro de 2011, aos 28 anos, Soledad saiu apressada de casa, apenas com as roupas do corpo deixando seus três filhos aos cuidados das irmãs e contou a elas que iria encontrar Mariano Luque, um homem que trabalhava em uma fazenda da região com quem mantinha uma relação afetiva. Aparentemente, o encontro durou pouco tempo, porém Soledad não voltou para casa. As irmãs dela foram perguntar a Mariano sobre Soledad, mas ele afirmou que não a tinha visto naquele dia, que ela não chegou na casa dele. Mariano vivia com a mãe e o padraço numa fazenda. A família de Soledad apresentou queixa por seu desaparecimento, mas pelo que se sabe, os esforços para investigar seu paradeiro foram mínimos e quase um ano se passou sem notícias sobre Soledad. Na fazenda, localizada no bairro 3 de Maio, também morava Beatriz Chacon, companheira estável de Mariano Luque. A história de Beatriz é bastante particular. Segundo relatos, sua mãe deixou a casa em que vivia com a família, alegando sofrer maus tratos nas mãos do marido. Com a separação do casal, um dos filhos ficou com a mãe, mas os outros cinco ficaram com o pai, Bernardo Chacon. Mas ele não tinha recursos financeiros para sustentar uma família tão grande da melhor maneira. Foi assim que um dia, ao voltarem das aulas, as crianças foram convidadas por Luiz Coralianca para comer em sua casa. Isso passou a se repetir com frequência, o que aliviou a pressão do pai das crianças, que com o tempo passaram a morar nas duas casas alternadamente. Alguns anos depois, Beatriz Chacon, de 15 anos, tornou-se namorada de Mariano Luque, de 28, enteado de seu benfeitor, Luiz Coralianca. Beatriz tinha uma irmã mais nova, Joana, de 13 anos, que nem sempre ficava na fazenda, mas que todos os dias, ao voltar da escola, passava por ali para almoçar. Joana era uma menina bonita, inteligente, curiosa e alegre, embora alguns a definissem como um pouco reservada. Na terça-feira, 4 de setembro de 2012, Joana deixou a escola onde cursava o último ano do ensino fundamental, por volta das 14h45. Como todos os dias, Joana embarcou no ônibus escolar com os colegas para chegar à fazenda. Pouco depois das 15h, o transporte a deixou em frente ao portão do imóvel e, antes de sair, seus colegas e o motorista a viram descer do ônibus, abrir o portão de acesso à propriedade e entrar. Eles foram os últimos a ver a garota. Não se sabe o que aconteceu a seguir, mas já era tarde quando Luiz Curalhanca, dono da fazenda, ligou para a escola para averiguar por que é que Joana não tinha voltado para casa. Os funcionários da escola informaram que a garota havia deixado a unidade, como todos os demais alunos, naquela tarde. Após verificar que ela não estava na casa de seu pai, nem em outro local conhecido, às 21h, Luiz denunciou o desaparecimento de Joana Chacon às autoridades. No dia seguinte, o desaparecimento da garota começou a ser discutido na escola. A diretora da instituição, uma mulher séria e empenhada, ficou preocupada e a sua preocupação aumentou quando uma das professoras lhe contou que, assim como Joana, a mãe de três crianças que estudavam na mesma escola, tinha desaparecido há alguns meses e que, a última vez que se ouviu falar da mulher, ela estava indo para a fazenda de Luiz Curalhanca. A diretora, Silvia Minoli, levou muito a sério o desaparecimento de duas pessoas ligadas à sua escola e foi às autoridades a enfatizar que ambos os desaparecimentos tinham ocorrido no mesmo local. Foi o início de um longo caminho liderado por Silvia Minoli, que mobilizou tanto os alunos da escola como familiares e membros da sociedade civil, com o objetivo de realizar as correspondentes investigações para descobrir o paradeiro de Soledad e de Joana. O promotor de crimes complexos foi quem liderou as duas investigações junto com o advogado da Secretaria de Direitos Humanos e sempre com a força motriz da diretora Silvia Minoli. Todos estavam convencidos de que os dois casos estavam relacionados. Quando a ficha de Soledad Oliveira foi retirada da gaveta, as investigações realmente começaram. Foi confirmado que Soledad e Mariano estavam namorando há muito tempo. Trocavam mensagens constantemente e frequentemente, Soledad ia ao encontro de Mariano. De fato, a partir da análise do telefone celular de Soledad, constatou-se que no dia de seu desaparecimento ela havia trocado mais de 100 mensagens, que começaram pouco depois das 6 horas da manhã, nas quais Mariano Luke insistiu para que Soledad fosse vê-lo. Foi essa persistência que obrigou Soledad a sair de casa com destino à casa de Mariano, apenas com a roupa do corpo e deixando os filhos para trás. O depoimento de uma vizinha que Soledad encontrou na estrada confirmou que ela havia lhe contado que estava indo para a fazenda de Luiz Curalhanca. As irmãs de Soledad relataram o amor da mulher desaparecida pelos seus filhos e garantiram que em nenhuma circunstância ela os abandonaria. Além disso, alegaram que Mariano estava obcecado por ela, porque Soledad havia demonstrado a intenção de terminar o relacionamento. Assim, em novembro de 2012, um ano após o desaparecimento de Soledad, Mariano Luke foi preso, inicialmente sob suspeita de privação de liberdade. Durante a fase de investigação, foram feitas buscas na casa e nos terrenos da fazenda pela qual Luiz Curalhanca e sua família eram responsáveis, a fim de explorar a possibilidade de que os restos mortais de Soledad estivessem escondidos ou enterrados em algum lugar. Mas a única coisa que foi possível localizar foram alguns ossos enterrados, que na época foram identificados como pertencentes a um animal. Em agosto de 2013, Mariano Luke foi formalmente acusado de privação de liberdade. Beatriz, irmã de Joana e namorada de Mariano, a apoiou em todos os momentos. Ela negou a possibilidade de que Mariano tivesse algo a ver com o desaparecimento de Soledad, chegando a oferecer várias pistas falsas para desviar o curso da investigação. O julgamento começou em setembro de 2015. Nesse processo, Mariano negou que Soledad tivesse ido à sua casa naquele dia, mas confirmou que trocaram mensagens porque ela lhe pediu dinheiro. Ele confirmou que tinha um relacionamento mais de cunho sexual, mas não era nada formal e ambos poderiam ter outros parceiros. Durante o julgamento, também testemunharam dois amigos de Soledad, aos quais ela confidenciou que Mariano a estava ameaçando. Apesar de tudo, a segunda câmara de crimes absolviu Mariano Luke, aplicando o benefício da dúvida, pois embora todos os elementos apresentados levassem a ele, o corpo de Soledad ou qualquer prova física nunca apareceram. Então Mariano Luke foi colocado em liberdade. A promotoria recorreu da decisão e, em 2016, o Supremo Tribunal Local concordou com eles, afirmando que o julgamento não tinha sido realizado, tendo em conta a perspectiva de gênero, e ordenou a realização de um novo julgamento do caso de desaparecimento de Soledad Oliveira. Desta vez, as circunstâncias foram muito diferentes. Surgiu a hipótese de que Soledad poderia ter sido vítima do tráfico de mulheres, razão pela qual foi aberta uma investigação federal que, após verificar todas as pistas possíveis, concluiu que o desaparecimento de Soledad Oliveira nada tinha a ver com o tráfico. Na época do segundo julgamento, Beatriz, irmã de Joana, já não tinha uma relação com Mariano Luke, nem sequer vivia na casa de Luiz Coralianca, e dirigiu-se ao Ministério Público para testemunhar que tinha ouvido uma conversa telefônica de Mariano contando a uma pessoa que ela não conseguiu identificar, que já havia cuidado da questão de Soledad. Em abril de 2017, durante o segundo julgamento, Mariano Luke não enfrentou a acusação de privação de liberdade, mas de homicídio simples. Nesta ocasião, afirmou que era apenas amigo de Soledad, embora tivesse encontros íntimos, e que Beatriz, sua namorada na época, sabia dessa relação, algo que havia negado no processo anterior, e inclusive no início das investigações, afirmou que não conhecia Soledad. Mas nesta ocasião, parecia que havia ciúme entre as duas mulheres. Como esta, houve outras contradições em duas declarações anteriores. Além disso, neste processo foi apresentado o depoimento de Beatriz sobre o que havia ouvido ao telefone sobre Soledad. A promotoria e os advogados de defesa refizeram o trajeto para conhecer o local percorrido por Soledad. Com o depoimento da vizinha confirmando que Soledad lhe contou que ia para a casa de Mariano, e o que foi revelado por Beatriz neste segundo julgamento, Mariano foi condenado a 12 anos de prisão. Para os juízes, também foi significativo que antes dos fatos, Mariano e Soledad mantivessem comunicação constante. Mas a partir daquela tarde, Mariano nunca mais lhe escreveu. Quando Beatriz contratou a promotoria pela primeira vez, ela falou não apenas sobre o caso de Soledad, como também fez uma confissão assustadora. Beatriz disse que testemunhou Mariano Luke assassinar sua irmã, Joana Chacon, de 13 anos. Beatriz contou que no dia 4 de setembro de 2012, Joana chegou mesmo em casa depois das 15 horas. Ela deixou a mochila na mesa da cozinha e estava prestes a ver o que havia para comer, quando Mariano Luke entrou no cômodo com uma corda nas mãos e colocou-a no pescoço da menina, enquanto lhe dizia que não iria para a prisão por causa dela. Na época, Beatriz estava grávida de gêmeos, e por ser uma gravidez de alto risco, não conseguiu intervir. Joana lutou o máximo que pôde, mas aos poucos, a sua vida foi desaparecendo. Beatriz contou que Joana caiu no chão, urinou e acabou falecendo. Mariano pegou o corpo sem vida de Joana, colocou-o num barril e o incinerou. Logo após, enterrou o que restou. Beatriz afirmou que, frequentemente, Joana usava o celular de Mariano para jogar e, possivelmente, viu alguma mensagem que o incriminava no caso de Soledad e Mariano teria descoberto. A partir deste depoimento, os representantes da promotoria e o advogado do Escritório de Direitos Humanos começaram a investigar até finalmente conseguirem montar o que consideraram um caso sólido para levar Mariano Luke a julgamento, desta vez pelo assassinato de Joana Chacon. Uma nova busca foi feita na casa de Mariano e encontraram uma camiseta pertencente à Joana com fluídos que foram identificados como possível sêmen. E caso fosse confirmado que pertencia a Mariano, daria outra possível causa para o crime. Mariano teria abusado de Joana. O julgamento ocorreu em setembro de 2018, seis anos após o desaparecimento de Joana. Além do depoimento de Beatriz como testemunha da morte da irmã, a promotoria apresentou uma colega de escola de Joana que afirmou que a vítima lhe confessou ter sido abusada pelo réu. Também foi apresentado o depoimento da esposa de um preso que dividia a cela com Mariano na prisão. Segundo essa mulher, Mariano havia confessado para seu marido o assassinato de Joana. Mas não foi só isso. Um homem afirmou que cinco dias depois do desaparecimento de Joana viu Mariano deslocando-se com um trator pelo bairro, a mais de um quilômetro de distância de sua casa, e cavando um poço, o que poderia confirmar que ele havia escondido os restos mortais de Joana em algum lugar. Então, ordenaram uma inspeção na área indicada, o que foi feito no início de outubro com uma série de escavações. No entanto, o procedimento não conseguiu encontrar os restos mortais de Joana ou de Soledad. Entretanto, os peritos puderam rever os restos de esqueletos descobertos em 2012 e que tinham sido atribuídos a animais. Afirmaram que, na verdade, correspondiam a restos mortais de uma pessoa entre 11 e 18 anos de idade, embora, devido ao estado em que foram encontrados, não pudessem ser submetidos à análise de DNA. A defesa de Mariano também tinha suas armas, além da inexistência do corpo. Apresentaram uma gravação de Luiz Coralianca, padraço do réu, em que Beatriz Chacon nega que Mariano tenha tirado a vida de sua irmã e afirma que essa declaração foi escrita para ela no Ministério Público. Segundo Luiz, as afirmações surgiram em uma conversa com Beatriz, que ele gravou secretamente em seu celular. Luiz revelou que tentou convencer Beatriz a prestar esse depoimento na presença de um escrivão, mas ela recusou, e por isso ele apresentou a gravação no julgamento para que todos pudessem ouvir a verdade. O áudio em questão aumentou a polêmica sobre Beatriz, que enquanto tinha um relacionamento com Mariano, o defendeu com unhas e dentes e só o acusou depois de alguns anos separada dele. A promotoria recusou-se a aceitar esta gravação, alegando que se tratava de uma prova ilegal, gravada sem controles adequados e sem o conhecimento de Beatriz. Mas o tribunal rejeitou as alegações e admitiu as provas fornecidas pelo padraço do réu. Mas a gravação apresentada por Luiz foi respondida na audiência seguinte pela própria Beatriz, que afirmou que naquela ocasião percebeu que estava sendo gravada, mas se sentiu pressionada e decidiu falar o que seu ex-sogro queria ouvir. Porém, no tribunal e sob juramento, disse que, conforme havia declarado, ela presenciou o assassinato da sua irmã pelas mãos de Mariano Luque. Em meados de novembro de 2018, o julgamento estava chegando ao fim com argumentos finais de ambos os lados. A promotoria garantiu não ter dúvidas sobre a culpa de Mariano Luque no assassinato de Joana Chacon, que desapareceu completamente ao ser vista entrando na sua casa. Além das provas e depoimentos prestados ao longo das audiências, a promotoria referiu-se ao comportamento do réu em relação às mulheres, pois mesmo tendo um relacionamento com Beatriz, ele tinha um relacionamento paralelo com Soledá. E quando ela não estava mais ali e a gravidez de alto risco de Beatriz impedia a atividade sexual, Mariano descarregava seus desejos em Joana, algo que a própria menina confessou a uma colega de escola. A acusação afastou a possibilidade de Joana ter fugido de casa, uma vez que não tinha dinheiro, nem namorado, nem celular, ou qualquer tipo de vício. Naquele dia, Joana havia combinado de se encontrar com duas colegas para estudar, e não tinha nem documento de identificação, porque o mesmo estava no cartório. Para a acusação, era impossível que, caso tivesse fugido, pudesse passar seis anos sem se comunicar com ninguém de sua família. Além disso, ficou evidente que, de 2010 a 2013, houve 122 denúncias de pessoas desaparecidas na área de 3 de maio, das quais 119 haviam retornado. Dos desaparecimentos, um era um homem muito idoso, e as outras duas eram Soledá e Joana, e não houve outros casos desde a prisão de Mariano. Por tudo isso, a acusação solicitou a pena de prisão perpétua. O representante da Secretaria de Direitos Humanos acrescentou que, se a investigação do caso de Soledá Oliveira tivesse sido rápida, eficaz e oportuna, Joana não estaria morta. Embora apoiasse o pedido de prisão perpétua, afirmou que poderia reconsiderá-lo se o réu dissesse onde encontrar os restos de Joana. Por fim, o advogado da família da vítima apoiou a sentença proposta, afirmando que se tratava de homicídio agravado por traição e perpetrado para ocultar outro crime, pois Joana sabia de algo. Durante o julgamento, soube-se que, no fatídico dia, Joana não queria ir para a escola, mas para a casa do pai, e Mariano a impediu, levando-a ele mesmo para a escola. Talvez a garota quisesse contar algo ao pai sobre os abusos que sofria nas mãos do réu, o que foi comprovado por testes de DNA em sua camiseta. Referente a qualquer dúvida, nas declarações de Beatriz, o advogado recordou a opinião do psicólogo que analisou a irmã de Joana e que afirmou que existe uma correlação emocional na sua história e que é absolutamente verdadeira. Finalmente, em 4 de dezembro de 2018, Mariano Luque, de 33 anos, foi considerado culpado de homicídio simples e sentenciado a 24 anos de prisão. Os juízes decidiram unificar a sentença com a pena de 12 anos que cumpria pelo assassinato de Soledad Oliveira para que, a partir daquele momento, ficasse preso pelos próximos 32 anos. Os magistrados explicaram que não aceitaram pedido de prisão perpétua, porque, embora tivessem a certeza da culpa, não podiam garantir que o motivo fosse o encobrimento de outro crime. Também não puderam aplicar a acusação de feminicídio porque esta não existia no momento do crime. A defesa de Mariano interpôs recurso perante o Supremo Tribunal de Justiça, alegando a inocência de seu cliente e rejeitando a unificação das sentenças. Mas, em 7 de novembro de 2019, a sentença foi confirmada. Por fim, foi feita a justiça com as mortes de Soledad e Joana. Mas, sem dúvida, muito do crédito é da diretora Silvia Minoli e para as organizações de defesa das mulheres de Mendoza, que durante todos esses anos não permitiram que o caso fosse esquecido. Os corpos de Joana Chacon e Soledad Oliveira nunca foram encontrados e os familiares de ambas as mulheres continuam a esperar que um dia Mariano Luc conte a verdade sobre o que fez e onde descartou os corpos das suas vítimas para dar-lhes um funeral decente. Na prisão, Mariano Luc sofreu diversas agressões de outros presos, resultando em diversos ferimentos, fraturas de costelas e traumas diversos. Luiz Coralianca perdeu o emprego, mas apesar de tudo, sempre manteve a inocência do enteado que criou desde os quatro anos. Este caso voltou à mídia em 7 de fevereiro de 2021, quando se soube que o mural em homenagem à memória de Joana e de Soledad foi apagado. A informação foi divulgada pela diretora Silvia Minoli em seu Facebook, em uma nota na qual deixou clara a dor e a raiva que essa ação lhe causou após anos de luta para evitar que essas mulheres fossem esquecidas. A violência destrói, mata e também encobre murais. A Câmara Municipal de Lavalle emitiu um comunicado lamentando o ocorrido e comprometendo-se com a construção de um passeio em homenagem às mulheres, a fim de aprofundar a construção de uma memória coletiva e recuperar o mural. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito à vítima e aos demais espectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.